Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos falar de moda. Por que devemos maximizar a moda e também quais são os benefícios de investirmos em moda? Eu sei, este não é um atributo tão barato de se investir, mas nós temos vários casos de jogadores que não gastam praticamente nada no jogo, mas conseguem aqui melhorar a sua moda, certo? Então se a gente vier aqui no ranking de fashion, a gente tem vários jogadores com diversos itens de moda que vão sendo comprados ao longo dos anos, principalmente no mercado por conchas. Mas aqui nós precisamos falar do porquê que está sendo importante investir em moda. E aqui galera, moda não é apenas o seu outfit, nós temos vários itens que compõem a moda. Por exemplo, o cabelo é um tipo de item que vai dar pontos de moda, os nossos acessórios de costas dão ponto de moda, as nossas montarias dão pontos de moda, nós também temos acessórios de rosto, temos as roupas que dão pontos de moda e também temos os footprints que dão pontos de moda. Então estes são todos os itens, nós temos no total seis tipos de itens diferentes que vão dar pontos de moda. Por que é importante investirmos em moda? Porque nós temos aqui o ranking de moda. Aqui neste botão nós podemos chegar até o nível 70 de moda, onde nós vamos ganhar diversos atributos. Começando por todos os atributos, também temos aumento de move speed, dano em porcentagem, que é um atributo importantíssimo na nossa conta, temos redução de dano, dano contra boss, que é o segundo atributo mais importante, temos também redução de dano de boss, ataque, defesa, HP, HP em porcentagem e dano X. Estes são os atributos que nós conseguimos apenas ao comprar itens de moda, não importa o tipo. Conforme você vai acumulando pontos de moda, você vai aumentando este ranking. E ao chegar em 17.500 pontos de moda, você chega no nível máximo, que é o nível 70. No entanto, nós também temos aqui o guarda-roupa luminoso. E no guarda-roupa luminoso, nós podemos melhorar os nossos outfits e chegar a ter pontos de carisma que vão fazer com que você possa ter no máximo nível 30 em cada um destes closets. Ao chegar no nível 30, vocês vão poder equipar 4 cartas de fada na sua carta de transformação. Estas cartas de fada, elas vão aumentar os atributos da sua transformação. Então fica muito importante vocês aumentarem tanto os seus itens de moda quanto aumentarem o carisma. Pois aumentando o carisma, vocês também vão aumentar as cartas que podem ser alocadas em cada uma das suas cartas de transformação. E com isso, vocês poderão, então, aumentar o dano das suas transformações. E por fim, nós temos uma última mecânica que é o Mount Courtyard. E aqui, no Courtyard, nós temos o quê, galera? Nós temos uma possibilidade de equipar montarias em slots específicos que vão fazer com que nossas cartas que são colocadas aqui neste sistema de Courtyard, elas sejam convertidas em dano para o nosso personagem. Por exemplo, ao ter três montarias vermelhas raras, nós temos uma conversão de 75% dos atributos das linhas 12, 15 e 18 das cartas que estão alocadas neste slot. Fora isso, nós ainda temos o Mount Master que vai dar bastante dano em porcentagem, redução de dano de todas as classes, coerção em porcentagem, redução de dano e também temos ataque em porcentagem, defesa em porcentagem, aumento de dano contra todas as classes e outros atributos flat. Então, galera, vejam só essa plétora de possibilidades que nós temos para aumentar os nossos atributos com itens de moda. Espero que esse vídeo tenha ajudado e qualquer dúvida deixe nos comentários. Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima e valeu! Tchau!